Pokémon na voz, Tom CF Na rua minha boca não dorme, na dor nós tem cinco por corre Os verme só tenta e nós morre, mas a firma não para no corre Na rua minha boca não dorme, na dor nós tem cinco por corre Os verme só tenta e nós morre, mas a firma não para Já foi mais difícil pra ter, hoje tá foda com ter Porque não tem freio pras dona, quando assunto é fumar e beber O olho gordo eu recebo meu santo e nessa festa eu fiz meu adianto E quem nasceu pra ser camisa 10 irmão, nunca vai pôr a bunda no banco Calote no bala já foi meu dilema, hoje é dentro do avião Destino praia de Ipanema, fumando um verde do bom A banca não para, é sem freio, e eu já disse em si outro som E não precisa fazer mídia, quem nasceu com talento e dom Me ver pro Amsterdã, um rolê na Suíça De carro, baixo ou avião, eu tô sempre na pista E o meu pulso marca um bright, um Rolex ou invicta Com a mais gata do meu lado, num rolê em Ibiza E o Paco bolado, num pique malado com meus aliados Sempre lado a lado, num nível surtado Sem medo, sou brabo e o papo tá dado Não mando recado, mudei de estado E acharam que eu tava atrasado, porque eu andava calado E agora que eu tô avançado, eles dizem que foi jogo forjado Faz tá anotado E vi passa passa, eu sei o que eu faço Não erro com passo e faça regaço No porte dos maços, fumaça eu faço Com pulmão de aço e a bala no peito E prepara com a média, nós tamo na frente Nós tamo na frente Nós tamo na frente Na rua minha boca não dorme Na dor nós tem cinco por corre Os vermes só tem que nós morre Mas a firma não para no corre Na rua minha boca não dorme Na dor nós tem cinco por corre Os vermes só tem que nós morre Mas a firma não para Mas a firma não para no corre Mas a firma não para no corre Mas a firma não para no corre Mas a firma não para no corre